Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo bem bacana ensinando para vocês como é que você faz para poder estar fazendo aí os seus pagamentos, como é que você faz que errinha de português legal né gente, perdão aí então vou ensinar para vocês como é que você pode estar fazendo aí para poder estar pagando suas contas, seus boletos utilizando aí a sua conta caixa diretamente do seu celular ok gente, lembrando que você vai precisar já está logado aí no seu internet banking e é muito fácil gente, você vai clicar aqui em pagamentos, vai selecionar a opção vai clicar, vai estar aí fazendo toda a verificação do boleto que você quer pagar e aí simplesmente você vai está pagando a sua fatura aí diretamente do seu celular utilizando a sua conta caixa então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o teu like, se não é inscrito no canal se inscreve e até o nosso próximo vídeo tchau gente